Vou até trazer um outro caso e esse aconteceu no Amazonas. A Polícia Civil investiga a morte da empresária Didiá Cardoso. Ela é conhecida por ser a sinhazinha do Boi Garantido, que é justamente uma festa folclórica que acontece no norte do nosso país. Ela já era investigada pelo envolvimento no grupo chamado Pai, Mãe e Vida, acusado de forçar o uso de cetamina em alguns rituais, uma droga sintética de uso veterinário com efeitos alucinógenos. Segundo a polícia, a mãe dela foi quem convidou para fazer parte dos rituais religiosos com o uso das drogas. Didiá morreu na terça-feira por suspeita de overdose. A mãe e o irmão da empresária estão presos em Manaus. O irmão Adhemar Cardoso também é suspeito de ter tido relações sexuais com a ex-namorada sob o efeito de entorpecente. Ele pode responder por estupro de vulnerável. De acordo com o delegado que investiga o caso, Cícero Túlio, ele é responsável pelas investigações, foram encontradas seringas, doses de cetamina e medicamentos no local onde ocorriam esses rituais religiosos. Os investigadores citaram ainda um cheiro de carne em estágio já avançado no local que teria sido utilizado também por essa seita. Ao longo do programa e durante o dia, você encontra mais informações sobre esses casos também na página do UOL.